Olá, 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 hoje eu vim fazer um ASMR de masticação com coxinha, coxinha, quem não gosta de coxinha? Nossa, que coxinha grande, essa coxinha é de frango, 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 eu prefiro a de carne, na verdade, mas eu gosto do formato da de frango, é estranho, né? Poderia ter coxinha de carne assim, com esse formato, tem, né? Mas não é em todo lugar, bom, então vamos parar de blá 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 e vamos comer Água Por onde vocês começam a comer coxinha? Por aqui, ou por baixo, muita gente come por baixo, não, eu como por cima Tá quente Nossa, oi, ae, 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 ae Veio uns molinhos aqui, mas eu não gosto muito. Eu tô com uma fome. Vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. É boa. Eu comprei essa coxinha na feira. Na feira, na feira. Olha, tá bem recheada. Olha, tá bem recheada. Vocês preferem coxinha do quê? Eu já perguntei isso, não sei. Eu costumo comprar de queijo. Eu gosto muito de coxinha de queijo. E de carne com ovo. De carne, que é a minha preferida. Olha. E aí? É muito bom. Tá bem temperada Tá bem temperada O que é isso? Amém. eu aposto que tá te dando fome principalmente se você estiver assistindo esse vídeo de madrugada eu acho que é muito bom Prontinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Pra quem gosta de ASMR, de masticação, beijos, beijos e até a próxima. Prontinho.